Bom, isso aqui é uma das coisas que tem sido bastante tratadas na engenharia de software, que é o reuso baseado em modelos de modelos driven engineering, tá certo? Então isso, o que é o reuso baseado em modelos de modelos driven engineering? Então, imagine que você quisesse sair daqui e fazer uma viagem para as ilhas Maldivas. Maldivas. Agora ficou legal, ficou? Agora dá vontade, hein? Você fala, o que eu estou fazendo aqui no sábado à tarde? Podia estar nessa ilha aqui, ó. Fala aí. Eu queria, hein? Aqui é muito mais legal, né? Muito bem. É. Tem dinossauro. É, tem dinossauro e tudo. Então, tá bom. Ó. Então, imagina se você quisesse fazer isso. Como é que você chega lá de barco? Tá certo? Bom. Vamos supor que você vai sair de Guarujá, né? Que é a praia mais próxima nossa, né? Então, você vai para o mar mais próximo nosso. Eu vou pegar o barco e vou para as ilhas Maldivas. Tá. Beleza. Você vai sair daqui e você vai para o barco. Direita aí. Você vai para a direita, vai para a esquerda ou vai reta? Hã? Vai pedir para o Google traçar a rota para você? Eu acho que ela não tem Google roxa. Bom. Esse é um dos problemas clássicos da computação. Por que é um dos problemas clássicos da computação? Porque a forma como a gente modela a software a gente sempre vê na escala mais baixa. A gente sempre olha as coisas na escala lá da implementação, por exemplo. Que é a escala mais baixa. É como se eu quisesse sair de Guarujá para ir para as ilhas Maldivas, pegasse o mapa na escala mais baixa que tem, tá certo? Para sair. Só que isso não só ia gerar toneladas de papel, né? Como, quando eu estou aqui, eu não sei, eu não consigo ver as ilhas Maldivas. Eu teria que sair correndo um monte de papel até chegar. O que você usa para simplificar esse processo? Você trabalha com escalas diferentes. Então, na verdade, você tem essa escala possível, tá vendo? E você pode diminuir mais a escala ainda. E mais, e mais. E aí você diz, bom, beleza. As ilhas Maldivas estão aqui. Estão vendo elas aí? Não, nem eu. A gente tem que ir descendo. Está aqui as ilhas Maldivas. Está certo? Legal. Opa. Olha as ilhas Maldivas, né? Então, para a gente poder navegar de Guarujá para as ilhas Maldivas, eu teria que ter mapas dessa escala, principalmente para quando eu estou me aproximando. Eu estou me aproximando das ilhas Maldivas, eu tenho mapa na escala mais baixa, porque eu preciso saber onde estão as rochas, preciso saber onde eu vou decorar. Aí é importante. A mesma coisa quando eu estou saindo de Guarujá. Mas para eu ver o trajeto todo, no fundo, no fundo, eu teria que ter mapas de outras escalas, né? Eu teria que ter um mapa onde eu pudesse dizer assim, beleza, eu vou sair do Brasil, cadê o Brasil? Bahia, tá bom? Bahia. Eu vou sair do Brasil, tá certo? E vou para as Maldivas, tá certo? Então, eu tenho, tendo essa visão, eu consigo responder, saindo de Guarujá, para que lado eu vou? Tá certo? Então, eu sei que eu vou para essa parte aqui, nessa região aqui, tá vendo ali? a pontinha aqui de baixo, isso aqui embaixo, eu acho que é aqui que fica, tá vendo? Aí ele desce aqui as Maldivas, tá vendo? Então, eu sei que eu tenho que ir ali para o lado da Índia, né? Então, se eu tenho que ir para o lado da Índia, eu tenho que sair daqui, tenho que fazer, então, eu tenho que ir nessa direção, né? Quando eu sair do Guarujá, tenho que ir nessa direção, aí tenho que fazer essa volta, e vou chegar aqui nas Maldivas. Beleza? Então, eu já sei em Minas Gerais, tá certo? Só que na hora, bom, isso eu já sei, agora, na hora que eu estou saindo de Guarujá, não dá para usar esse mapa, porque eu preciso ver onde é que tem banco de areia, onde é que tem coisa. Então, eu vou trabalhar com uma escala diferente, na hora que eu estiver saindo do Guarujá, né? De Guarujá, eu vou sair dessa escala. Na hora que eu vou me afastando de Guarujá, e que eu vou entrando no oceano, não tem muitos obstáculos, muita coisa para ver. Aí eu posso trabalhar com escala assim, posso trabalhar com escala assim, não é? Para ir me direcionando, tá certo? O que que significa isso? A lição aqui é a seguinte, e essa lição se aplica muito a modelos, tá certo? Então, o que que é um modelo? É alguma representação. Hã? Ela foi embora. Ela foi embora? Hã? Vai, passa uma folha aí, não tem outra. Então, é... Quando começou a história de Model Driven Engine Meal, né? Tem essa citação que é muito interessante, que eles dizem assim, enquanto que os cartógrafos criam modelos em várias escalas para desenvolver as coisas, nós continuamos trabalhando na escala mais baixa. Sempre. Então, a ideia do Model Driven Engineering é que você possa, a partir de uma escala mais alta, no desenvolvimento do software, ele possa ir descendo a escala até chegar nas coisas mais baixas, tá? Então, uma das propostas do Model Driven Engineering é que você vai sair da orientação, assim, se a gente se inspirasse na orientação objeto, né? na orientação objeto, tudo é um objeto, tá? E com isso, eu consigo criar estratégias para projetar e reusar coisas. Na Model Driven Engineering, tudo é modelo. o que quer dizer tudo é um modelo? A gente vai ver agora isso. É, o modelo vai ser uma descrição, tá certo? De alguma coisa usando uma linguagem bem definida. Então, na verdade, não só aqueles diagramas OML são modelos, mas eu posso dizer que um programa em Java é um modelo, tá? E ele pode ser interpretado por computador, tá? Prestem atenção porque a tarefa que vocês vão fazer agora é baseada nisso aqui, hein? Então, é... O pessoal de Model Driven Engineering, eles imaginam que no futuro a gente vai estar usando essa engenharia de modelos talvez até como sucessora do que a gente faz hoje de programação. Eu não sei se isso realmente vai acontecendo, mas mesmo que ela não se institua, ela vai ser uma ferramenta que ajuda a gente bastante na produtividade, tá certo? O que eles propõem é que você vai trabalhar com o que a gente chama de metamodelo. Então, do mesmo jeito que na orientação objeto a gente tem classe, a gente tem superclasse, a gente tem herança, né? E que o objeto é uma instância de uma classe, então tem esses três livros. No modelo, você tem modelo, você tem o metamodelo e você tem o sistema que é a execução do modelo. Tá certo? Então, vamos entender um pouco o que se chama de modelo, o que se chama de metamodelo e o que se chama de sistema, tá? Agora eu vou dar um nome na cabeça de vocês. Alguém, vocês estudaram metaclasse? Vocês não têm nem coragem de falar que estudaram, né? Alguém sabe dizer o que é uma metaclasse? É. Uma metaclasse? Presta atenção porque agora isso é bem legal, hein? Isso é legal. Uma metaclasse é uma classe cuja instância é uma classe. Eu vou repetir. Se eu tenho uma classe, a instância da classe é uma mulher. Tudo bem? Certo. Bom, agora imagine uma metaclasse, a instância da metaclasse é uma classe. é estranho isso, não é? Sim, então. Bom, vamos pensar o seguinte, existe no Java, por exemplo, se eu olhar no Java, existe uma classe no Java cujo nome é class. Existe essa classe no Java? Uma classe chamada class. Tá? Se eu instanciar a classe class, ela gera um objeto. E esse objeto que eu instanciei é uma classe Java. Mas para que serve ter uma metaclasse? Alguém pode me dizer para que serve ter uma metaclasse? processos e informações da estrutura da classe. É, às vezes eu quero registrar coisas na classe. Imagine que eu quero anotar coisas na minha classe, eu quero colocar informações na minha classe, eu quero tratar minha classe como se fosse um objeto. onde é que eu digo que coisas que eu posso colocar na classe? Não no objeto, na classe. Ah, eu quero colocar anotações. Onde é que eu digo isso? Na metaclasse. Imagina que eu digo assim, todo mundo hoje em dia, agora, é obrigado a registrar quem foi o autor da classe, quem foi que criou aquela classe. Porque no diagrama ML eu quero saber quem foi que criou cada coisa, tudo bem? quem é o autor. Autor vai ser o atributo de quem? Não, não é da classe. Porque se o autor for atributo da classe, é os objetos que vão ter autores, e não a classe. Porque você só vai poder dizer quem é o autor no objeto. Se eu quero saber quem é o autor da classe, autor tem que ser o atributo da metaclasse. Porque quando eu criar uma classe, eu vou ter que dizer quem é o autor. viajado comigo ou não? Não, né? Tem gente que ainda está nas Maldivas, né? Eu fui começar com Maldivas, aí o cara fica, pra que que eu estou aqui? Eu devia estar nas Maldivas. Bom, vocês entenderam o que eu falei ou não? Sim. Entenderam? então, por que que eu estou falando tudo isso? A gente vai fazer isso agora, hein? Atenção. Pá, 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 pá. Peraí. Mas, assim, um ambiente de trabalho real, que sentido iriam usar isso? Num ambiente de trabalho real, a gente usa isso em várias situações. Depende de que que você chama de ambiente de trabalho. Se é um ambiente de modelagem ou um ambiente de programação. Não, trabalho, eu digo numa empresa. Na empresa, você modela e você programa. Qualquer um. qualquer um. Se você estiver modelando, a gente vai ver agora o que a gente vai fazer com isso. Se você estiver programando, você já ouviu falar de reflexão? Nunca ouviu falar? A gente falou de reflexão aqui na sala. Eu quero saber automaticamente quem são os atributos de uma classe. Está certo? Eu quero inspecionar a classe, então eu quero tratar a classe, tudo como se fosse um objeto. então eu preciso de uma metaclasse para isso. Então, na linguagem, toda linguagem de programação que suporta reflexão, que é a capacidade do programa analisar a própria estrutura do programa, todas elas têm estrutura de metaclasse. Porque você precisa fazer isso. Eu não vou entrar em reflexão aqui agora, mas, por exemplo, nas estruturas você tem uma classe chamada método. Isso aqui é um metamétodo. A instância disso aqui é um método. isso aqui é um atributo. A instância disso aqui é um atributo. Então, na verdade, se você chegar em Java, você vai ter um... você consegue ver quais são as classes que você tem os atributos navegando pelas metaclasses. Isso em programação. Quem trabalha com reflexão faz isso. Quem trabalha com anotação faz isso. Eu vi uma classe anotada, quem trabalha com anotação faz isso. Em modelagem, a gente vai ver isso agora. E a gente vai ver isso fazendo model-driven architecture. O que é model-driven architecture? É uma proposta que a AMG fez de você fazer engenharia de modelos usando o ML. A proposta é a seguinte. Eles juntaram vários padrões da AMG. Eu não vou entrar em todos eles agora, porque isso aqui é uma coisa bastante grande, poderosa. mas o que eles pretendem com isso? A ideia é que você começa de um nível mais alto de modelo e você vai descendo nesse modelo até você chegar no artefato final. Pode ser, por exemplo, um código. E a gente vai fazer isso hoje. Você modela as coisas em um ML e você vai descendo nesse modelo até chegar no nível mais baixo. Para isso, você tem as camadas que dizem assim. Você pode criar um modelo que é independente de computador. Certo? Por exemplo, eu estou modelando um domínio, fazendo uma modelagem conceitual e eu não quero nem saber ainda como eu vou implementar aquilo. Depois você pode descer o nível e dizer assim. Não, agora eu sei que isso é um multidado ou que isso é um programa em Java. Mas eu ainda não sei em que plataforma eu vou fazer. Ou é um programa. Aí depois você pode descer para uma plataforma específica como o Java. Ou seja, a gente vai fazer isso hoje. A ideia é que você tem um modelo e você mapeia para um outro modelo. Por exemplo, o modelo de cima pode ser o modelo ML. Eu faço as minhas classes em ML. E eu vou mapear para outro modelo. de baixo que pode ser por exemplo Java. Então eu quero pegar um diagrama que eu fiz em ML e tirar código Java automaticamente fazendo transformação. Para isso a gente vai usar o que se chama marcações. As marcações são coisas que vão orientar as máquinas a fazer a fazer os modelos. Certo? Bom, as marcas são exteriores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a ordem dos exercícios que eu quero fazer com vocês. Tem uma razão para isso, daqui a pouco eu explico. Então vocês tem dois exercícios que vocês vão fazer e o primeiro vocês vão fazer comigo essas transformações. As transformações elas podem ter vários níveis. e a gente vai ver um pouquinho essa história dos vários níveis. Como é que a gente faz? A gente vai voltar para isso. Mas, uma coisa que vocês têm que entender é que para a gente nesse Model Driven Java, um programa em Java é um modelo. Um programa em C-Chart é um modelo. E o interessante é que você poderia partir de um modelo geral e mapear esse modelo geral para linguagens específicas, por exemplo. Se você quisesse. automaticamente. E é isso que a gente vai ver. Então, para a gente fazer a tarefa agora, a gente vai começar construindo um modelo. Certo? Então vocês vão abrir aquele projeto que vocês que eu pedi para vocês carregarem aí. Todo mundo carregou aí o projeto? Está com erro? Deixa eu ver. É dupla? É dupla? É dupla. Oi? Bom. Então vocês vão fazer comigo um modelo e para fazer esse modelo a gente vai entender dois carinhas. O DI o que eu chamo de DI e o que eu chamo de XMI. Certo? bom. Então vocês deveriam estar com esse projeto MDA 2016-2. Ele está no Moodle ou você baixa o Zip e importa para o Eclipse. o Moodle. Você vai você baixa o Zip do Moodle e importa para o Eclipse Moodle. Todo mundo conseguiu fazer isso? professor o Moodle. O meu funcionário tinha que mudar a extensão de Zip para a TAR. Hã? Eu tinha que mudar a extensão de Zip para a TAR para funcionar perto do nosso arquivo. Vocês estão entendendo? Bom, gente. Talvez vocês tenham que mudar de Zip para a TAR. Será que é o compactador do Moodle? Bom, isso aqui é o que deveria estar aparecendo. Tá? Bom, vamos ver primeiro se vocês conseguem fazer. Depois a gente vê se o erro vai atrapalhar alguma coisa ou não. Tá certo? Porque tem gente que está dizendo que está aparecendo um erro. Primeiro vamos tentar fazer a coisa. Aí quando eu passar a tarefa para vocês eu vejo aqueles que estiverem com o erro eu vejo o que está acontecendo. Tá certo? Vamos lá? Essa primeira vocês vão acompanhar comigo. Depois vocês vão fazer uma por conta própria. Tá? Então a gente vai criar primeiro um diagrama no Papyrus que vocês já conhecem. Tá certo? Então a gente vem para New e a gente vem para Other e vai pegar um Papyrus aqui. Papyrus Model. Tudo bem? Aí eu vou deixar o ML aqui eu vou dar um Next vai ser na pasta Model aí vocês podem dar um nome. Tá? Eu vou chamar de biblioteca por exemplo. Aí o que que vocês vão escolher aqui? Não esqueçam de pedir os tipos básicos primitivos. Tá? E o diagrama de classes. Tá? Só de classes. Hoje a gente não vai trabalhar com componente. E dá um Finish. Ok? Bom agora vocês vão criar um pacote porque o transformador que a gente vai usar hoje ele exige que a gente defina pacote. Tá certo? Mas antes de fazer o pacote vocês vão prestar atenção agora o que que o Papyrus fez quando você criou o projeto. Então vamos olhar aqui o projeto do Papyrus. O projeto do Papyrus tem três arquivos. Tá certo? Tem três arquivos. Quais são esses três arquivos? A gente tem o DI o notation e o ML. Concorda? Então vamos entender esses três caretinhas aí. Então pra isso eu vou mostrar aqui quem é o XMI? Certo? Quem é o XMI? O arquivo que tem extensão UML certo? O arquivo que tem extensão UML ele é um arquivo de padrão XMI certo? Quer dizer XML metadata exchange O que que é isso? Este é um padrão onde representa em XML o modelo que você fez Tá certo? Só que ele não mostra por exemplo aspectos visuais em que lugar da tela a classe aparece em que lugar da tela ele não está preocupado com aspectos visuais ele só está preocupado com o modelo Tá certo? Quais são as classes que operadores e atributos essas classes tem Tá certo? Heranças interfaces só E existe o segundo padrão chamado DI que é este outro arquivo DI que tem na Eclipse O DI ele é um padrão de diagrama de intercâmbio de diagramas Tá certo? Ele também é um padrão XML Tá certo? que tem as partes visuais Quantos porque do mesmo modelo eu posso fazer vários diagramas com vários recortes por exemplo Tá certo? E eu também posso posicionar as classes na tela visualmente mostrar alguns atributos mostrar outros Então tudo isso eu vou definir no DI Certo? É por isso que quando você cria um projeto no Papyrus ele vai criar um XML um um ML que é um arquivo XMI e associado a ele ele vai criar um DI Tá? Bom Então vamos fazer aqui agora o seguinte Eu vou fechar esse outline aqui que eu tô com pouco espaço Eu vou pegar uma classe Tá certo? E vou chamar essa classe aqui vou colocar a classe aqui e vou chamar essa classe de livro Tá? Livro No meu caso eu vou formatar ela bonitinha porque eu gosto dela sempre formatada bonitinha Ah desculpa gente eu esqueci que eu tenho que colocar um pacote vocês também senão não vai funcionar hein Então cria um pacote aí Certo? Um package Tá? Cria um pacote e coloca essa classe dentro do pacote é assim ó você arrasta mas olha se ele muda de cor assim pra você ter certeza que ele tá dentro do pacote tá certo? Então eu criei uma classe livro dentro da classe do pacote bíblio tudo bem? Bom todo mundo conseguiu acompanhar aí? Não Não é pra ter nada na pasta model era pra você mandar criar o modelo papiros a pasta model tá vazia Bom Olha só gente O que que eu vou fazer agora Esse model aqui ó tá vendo esse biblioteco ML Eu vou pedir pra ele abrir esse arquivo Tá? E eu vou eu vou pedir pra ele abrir com um ML model editor Tá certo? Aí ele vai me mostrar aqui ó Presta atenção Tá vendo o package aqui? Isso é o modelo Dentro do package tem a classe livre Tá vendo? Então isso é o modelo sem a parte visual Se eu pedir pra ver ele com um generic text editor Aí vocês vão ver aqui ó O que que ele é por dentro Ele é um arquivo que diz que tem um package por exemplo chamado biblio Tá vendo aqui ó Ele tá falando que tem um package chamado biblio Tá? E aqui ele tá dizendo que tem uma classe chamada livro Tá? Então essa o que que é o XMI que é o arquivo de extensão ML Ele é uma representação Tá certo? Em XML do que você modelou Tá certo? Do que você modelou Beleza Se eu abrir o arquivo DI Mandar abrir o arquivo DI com o text editor Vocês vão ver que o arquivo DI também é uma representação XML Tá certo? Bom Eu não sei se ele dividiu a coisa É Esse arquivo Esse arquivo notation ele tá associado ao arquivo DI Né E ele vai mostrar visualmente pra você Ele vai registrar informação de como as coisas estão organizadas visualmente Por que que eu tenho que entender isso? Vocês vão saber agora Então olha só O DI O XMI É um arquivo que guarda o modelo Certo? O DI É um arquivo que guarda o diagrama daquele modelo Tá? A apresentação visual Tá? Então no Eclipse Papiros Você vai ter um arquivo DI pra guardar o diagrama e um arquivo XMI que tem extensão ML pra guardar o modelo Tá? Bom Esse é o modelo que eu acho que é um outro Ah Esse aqui é um software que gera modelo eu acho Eu nem sei se existe mais Mas ele gerava o DI a partir do modelo Tá? Oi Classe e os tipos o ML lá embaixo só Bom Agora gente A gente vai aplicar uma transformação Certo? Como é que a gente aplica uma transformação? Peraí deixa eu Deixa eu ver aqui eu tô mudando a ordem aqui Ah eu acho que eu não eu não coloquei a transformação aqui na pastinha deixa eu só pegar aqui pra pra colocar a parte de transformação aqui Então a parte de transformação gente Não Peraí Deixa eu dar uma pausa aqui Agora a gente vai usar o Aceléo O que que é o Aceléo? O Aceléo é um cara que vai realmente pegar agora o nosso modelo e transformar num outro modelo Tá certo? Então o que que é o Aceléo? O Aceléo é o cara que a gente usa pra fazer o MDA É pra você transformar num modelo num outro modelo num outro modelo É aquela história da transformação que eu falei Certo? Certo? Então pra gente fazer as coisas em Aceléo você vai a partir de um modelo a gente já tem um aí a gente acabou de fazer um agora a gente vai usar um Aceléo Template que é um transformador é um arquivo que especifica a transformação da origem pro destino e vai gerar alguma coisa Certo? Então no nosso caso o que a gente vai gerar na saída são arquivos fonte Java a gente vai criar arquivos Java e vai gerar na saída isso aí Tá certo? Então a gente vai fazer isso agora tá gravando tá como é que eu faço isso? Vamos lá Então presta atenção gente eu vou aqui no source nessa pasta source aqui eu tenho arquivos de extensão MTL Os arquivos de extensão MTL são arquivos que especificam para o aceléu e isso faz parte do padrão MDA da 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 AMG como o seu modelo de entrada que é aquele que você fez em um ML vai virar código Java por exemplo mas eu poderia ter um arquivo MTL para transformar o seu modelo em uma outra coisa tá certo se eu quisesse tudo bem bom como é que a gente vai rodar ele eu vou no main MTL que é o cara que origina tudo vou clicar com o botão direito e vou dar o run S tá certo aí eu vou dar um launch aceléu o application certo ah não perdão não é isso não porque ele ele não pede os parâmetros run configurations bom mas se você deu o launch primeiro deu o launch primeiro se ele se ele rodar direto se ele rodar direto na segunda rodada você clica com o botão direito vem em run S e pede run configurations tá certo porque na hora que você der um launch ou ele pede os parâmetros ou ele roda mas depois você pode editar os parâmetros tá vendo acelerar o application aqui então aí aqui vão estar os parâmetros para rodar esse é o projeto MDA 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 2016 2 essa aqui é a classe principal aqui é quem vai rodar tudo aqui você vai ver o modelo então você vem aqui no browse e aqui você vai escrever biblioteca ponto di mas cuidado porque pode ser que apareça mais de uma tá Se aparecer mais de uma Procure aquela Que está dentro da pasta MDA 2016 2 Model Certo? E aqui É a pasta Embaixo tem a pasta Onde ele vai gerar o código final A saída Tá? Eu vou dar um Apply E vou dar um Run Tá certo? Ele deu o erro Às vezes ele dá Às vezes não Mas deixa eu ver se ele gerou Não Dessa vez ele não gerou Olha Gerônimo e vocês? Às vezes ele geram Às vezes não É um negócio Não, não é misterioso Ah? Hein? O target é a pasta onde ele vai gerar a saída. Não, dessa vez ele não foi. Onde você gerou? O senhor gerou? Sem extensão, é. Ele gera sem extensão. É, no meu tem alguma coisa que não foi. E é imprevisível isso. Tem alguma coisa que tá mal... Pessoal, eu tô de traidão aqui. Não é o... É, eu tô nas Maldivas. Agora eu entendi o que que tá errado. Eu tô doido. Não é o DI, gente. Pelo amor de Deus. Não é o DI que eu uso. Eu uso o modelo. Ah! Agora sim. Então, achamos, matamos a charada. É o DI, é o de diagrama. Ah, é pra... Eu fiz todos esses cursos. É o arquivo ML, que é o modelo que você faz. Bom... Se você quiser, ele tá gerando sem extensão, tá certo? Se você quiser, você renomeia ele, tá? Pra ponto Java. O que que você vai ver aqui? Você vai ver que ele gerou uma classe com método, com construtor. Tá certo? Bom... Agora... Eu vou colocar... Gente, agora eu vou colocar um método. Tá certo? Então eu vou colocar um método. Presta atenção no que eu vou fazer aqui agora. Eu vou chegar aqui... E vou colocar um método. Por exemplo, rate. Tá? Coloquei um método aqui. Tudo bem? Se eu rodar de novo... Se eu rodar ele de novo agora... O que que vai acontecer? Vou apagar esse aqui... E vou pegar o novo que ele gerou. Sem extensão aqui agora. Então quando você olhar o código Java aqui... Você vai ver que agora tem um método, tá vendo? Ele colocou um método. Percebeu? Então vocês vão vendo que vocês vão acrescentando as coisas... E ele vai ajustando o código que ele gera. Tá certo? Bom... Gente, esse é um acelelo que eu adaptei em versões anteriores. Por isso que ele tá dando uns erros. Tá certo? Eu não usei a última versão da acelelo. Que é feita pra essa plataforma. Se eu tivesse usado a última versão, provavelmente ele iria estar mais estável. É porque eu realmente... É... É... Não tive tempo de entender essa nova versão pra adaptar tudo. Tá certo? Nesse script que eu tenho aqui... Se eu sei colocar atributo... Ele vai dar um problema com os tipos. Então a gente só vai até aqui... É só uma ilustração de como funciona o MDA. Bom... Agora eu quero que vocês peguem... Abram o PDF que tem o exercício que vocês vão fazer agora. Então, nesse exercício que vocês vão fazer agora... Tem... Aquele exemplo que vocês viram na prova. Certo? Aquele exemplo de classes que vocês viram na prova. Eu quero que vocês peguem... A classe... Bolsa... O meu tá demorando de abrir. Mas o de vocês já deve ter a bolsa, né? Isso é a questão 2. Vocês começam a fazer a questão 2. Depois a gente vai pra 1. Tá certo? Então na questão 2 ele tá dizendo o que eu quero. Eu quero que você pegue somente a classe bolsa... Sem interface, sem nada. Crie um diagrama com ela. Lembre-se que tem que ter um pacote. Tá certo? E coloque os métodos start e stop nela. Certo? E gere o código. Façam isso agora. Eu vou dar um tempo pra vocês fazerem isso. Isso é um dos exercícios. Vamos lá. Aí agora eu vou atender quem tiver com problema no Acelero. É um PDF. Então. Eu vou só responder uma questão. Bom, algumas coisas. Como eu falei pra vocês. Esse Acelero eu adaptei. De uma versão tiga. E eu não tive tempo de fazer a mais nova. E essa versão antiga. Tem coisa que ela não tá fazendo. Por exemplo. Ah, eu tenho que especificar o pacote. Mas ele não tá gerando package na classe. É isso mesmo. Porque essa versão é antiga. Se você pegar a versão mais nova. Ele faz um monte de coisa aí. Tá? É que eu não... A versão antiga também fazia. Mas eu adaptei só um pedacinho pra mostrar. Eu não adaptei tudo. Tá certo? É por isso. Mas vocês fizeram tudo certo. Tchau. 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 Tchau.